Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá boa? Você tá bom? Não tá não? Bora ficar. Não, Brasil, eu não acordei meio dia e dez. Eu acordei seis horas da manhã. A Alexa mandou eu molhar as plantas. Eu molhei as plantas, troquei de roupa. Assisti uma aula que começou... Eu falei, às seis e dez. E aí eu assisti uma aula que começou esse horário e terminou oito e meia da manhã. Sim, Brasil, a aula terminou oito e meia da manhã. Tava intenso o negócio. Eu tava querendo degladear lá. Ó, não tô brincando, degladear não. É que o conteúdo tava bom e aí vinha mais conteúdo. E a professora tava disponível, tinha disponibilidade de tempo. Então a aula foi rendendo. E nisso, eu fui me arrumando pra academia. Eu já tinha feito o meu primeiro skincare. Que é... Depois bateu aquele sono, Brasil. Aquele sono que eu chamo. Aí fomos estudando, estudando, trocando casas. Cada uma de uma área. De terapia. Fico só quietinha. E o povo lá todo dando pitaco na aula da professora. Eu, se eu estou ali pra aprender, esse é o meu ponto de vista. Eu aprendo, sabe? Eu aprendo até com aqueles que metem o pitaco. Eu observo tudo. Fico na minha aprendendo. Base, quem disse, Berenice. Minha cor é a 7N. É uma base bem confortável na pele. Que tem uma cobertura leve, mas constrói camadas. E ela tem FPS 15. Então eu já passei aqui meu protetor FPS 80. Junto com o meu hidratante. E venho... Com a base. Então anteriormente eu falava sobre profissão e curso. Então o que eu quis dizer? Que você pode ter mais de um sonho na sua vida. Mais de uma profissão. Você pode ter um sonho grande. Um sonho da juventude. Que você pode ir trabalhando nele. Pra que ele se realize. De repente, quando você está mais madura. De repente, quando você está jovem. Não é aquilo que dá pra você fazer. Mas não bota ele na gaveta. Deixa ele ali em pauta. Vai estudando sobre ele. Vai tentando um jeito de um dia você realizá-lo. Com uma camada, a pele fica assim. Então se você tiver zero manchinha, já vai ficar legal. Agora eu vou vir com o meu corretivo. Vou trabalhar nas áreas onde precisa de mais cor. Então hoje está um papo aqui sobre sonho. Jamais permita que roubem os seus sonhos. Você pode até ter um outro sonho no meio do caminho. E realizar, fazer, trabalhar. Mas o sonho principal, você não pode permitir que roubem. Sabe por quê? Você é dona da sua vida. Você faz o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Basta sonhar, estudar. Esperar o momento certo. Porque às vezes naquele momento que você quer. Não vai estar fluindo. Mas você espera um outro momento. E executa. Não permita sonhos morrer. É triste ter sonhos e não realizá-los. É muito triste. O sonho é seu. Você só não realiza se você permitir que alguém roube ele de você. Ou se você desistir dele. Realmente desistir dele. Mas se você tem um sonho e você quer realizar ele na vida. Você consegue. Às vezes não é do jeito que você sonhou. Mas você arruma outro jeito e realiza esse sonho. A vida é assim, Brasil. Quando você passa o delineador na boca, assim por dentro, como eu fiz agora. Ou você mantém o tamanho normal da sua boca. Ou você diminui. Mas quando você faz com a boca aberta, você tem a opção de aumentar. Você vai um pouquinho pra fora. Tá vendo? Mulher, trabalhada no truque! O batom que eu vou usar hoje é embala ultraleste da Essence número 11. A gente pega aqui o contorno da Dona Vânia, que é a Avon, gente. Antigo, num nível. Pra retocar aqui o contorno, ó. Drid, amo tanto. O nome é Filó. Devia ser Leila. Hum, tinha esquecido que são doses homeopáticas. Tudo bem. Ai, que lindo. Olha o fundo brilhoso que esse produto tem. Gente do sucesso. Olha. É brincadeira não, viu, Dona Drid? Não é brincadeira não, viu? É muito bom. É muito bonito esse blush. Meu Deus do céu. Vocês sabem que eu tenho backup, né? Que quando eu amo, eu tenho medo da empresa tirar de linha, não fabricar mais. Aí eu tenho backup. Eu sou dessa. Você também é assim? Quando você gosta muito de um produto, você fica com medo da empresa não ter mais, de não encontrar mais, aí você tem backup? Embora isso aqui dure anos pra acabar. Mas ainda assim eu tenho dois backups, tá? Só pra avisar, tá, Dona Drid? Paletinha de iluminador. Hoje vamos de MD. Eu tenho muita maquiagem opaca, tá? Mate. E a Julia fala que eu tenho mania de botar brilho em tudo. Mas eu gosto. Eu fazia mate quando era nas pessoas. As pessoas falavam, ah, eu quero um olho assim, tá? Cintilante ou mate? Mate, mate. Ah, mate ficava toda pessoa. E depois eu ia colocando uns brilhinhos assim, né? Porque é você que tá fazendo. A pessoa às vezes nem vê que você botou um brilhinho aqui, um brilhinho ali. O perrengue maior que eu tive foi uma noiva que queria um olho preto. Preto, bem preto. Falei, ah, meu Deus, isso não vai dar bom. Ficou lindo. Depois ela mandou foto. Ficou lindíssimo. Ela é meio gótica. Também de MD com Bioceane. Eu também tenho um lápis agora. Eu vou ver se ele é macio. Vou testar aqui com vocês. Macio? Não quero usar outro mais, não. Ele é muito macio. Inclusive tem a mão bem leve pra você não fazer um estrago. Muito macio. Vou pentear aqui por dentro. Hora da sobrancelha. Aquela linda de Ruby Rose, gente, que não acaba, né? Se você não tem essa paletinha da Ruby Rose, providencie. Porque primeiro, super versátil, né? Ela vem com três corzinhos aqui. Se você for fazer uma viagem e não puder levar muita maquiagem, basta levar essa bonitinha aqui que você já tem sombra pra fazer olhos escuros. Ela vem com três cores e ainda vem com uma pastinha. E ela dura horrores, não acaba nunca. E ela ainda vem com um pincelzinho aqui na frente que o meu sabe de onde é que foi parar. Porque eu ganhei isso aqui no meu primeiro curso de influenciadora da beleza que eu fiz. Sim, Brasil, tem curso. Leila estuda as cores. Leila faz as cores. Não faz sem estudar, não. Tudo que Leila faz, Leila estuda. Vou deixar aqui pra vocês. Matifica, mulher! Ué? Acabou? Como assim? Você não pode acabar não, amiguinho. Sabe por que não pode acabar? Ai, você tá molhado. Não pode acabar? Porque eu tenho vários outros ali na gaveta. E aí, eu não vou querer comprar um desse porque eu tenho vários outros. E eu tenho que usar porque eu comprei os outros pra testar também. E eu já testei aqui em vídeo com vocês, tá? Mas esse é o que eu amo. Esse é o do meu coração, entendeu? E aí, eu não vou querer comprar outro porque eu tenho vários outros. Vocês querem um vídeo de tudo que eu tenho, que eu nunca usei? Vou gravar hoje um de paleta. Tem umas paletas que eu não quero tocar, Brasil. Por que que eu sou assim? Tudo, eu saio, eu compro sapato, eu já saio da loja vestido. Tudo que eu compro, eu já uso. E eu tenho umas paletas que eu comprei, eu não quero usar porque eu não quero mexer. Oh, meu Deus! Sabe o que você precisa? Matificar esse lápis. Porque senão... A gente nunca sabe, né? Porque é a primeira vez que eu tô usando. Se ele é do tipo que escorre... Depois eu conto pra vocês, tá? Se ele é do tipo que escorre, se é do tipo que não escorre... Aí você pega um... Um pincelzinho assim, ó. E não precisa vir com a sombra tão pra baixo assim como eu fiz, não, tá bom? É só rentir os cílios mesmo, tá? Não precisa ser tão pra baixo assim como eu fiz. Porque eu sempre dou um jeito de estragar, tá? Sei que acontece com essa pessoa, tá? Você pega um tonzinho e vai bem rentir assim os cílios, ó. Acho que o que eu falo falando... Faço falando e me distraio. Se ela é a prova d'água. Ó. Se essa máscara é a prova d'água, eu não lembro. Não vem escrito, ó. Essa daqui, ó. Provavelmente tava escrito na embalagem. Mas como eu já tenho ela há muito tempo... Não lembro. Eu gosto que ela pega, ó... Ó o jeito do pente dela, ó. Ó. Aí ela pega o cabelinho bem aqui, ó. Você faz assim, ó. E ele traz todinho pra cima. E eu que tenho zero cílios... Tá parecendo uma boneca. Eu amo. Ou aplicador assim, ou bem pequenininho. Bruma, vamos de make more. O que precisa cair no teu rosto é isso, mulher. É uma névoa. É pouca coisa, tá? Sim, dá uma olhada no cabelo. Normal. Por isso que quando a gente tá maquiando em salão... O cabelo da gente fica fechado. Fechado. Fica com os grampinhos ali até a hora de finalizar. As cabeleireiras preparam o cabelo. A gente vai pra maquiagem. Depois volta pra finalizar por conta disso. Porque é mancha, né? Às vezes de base, alguma coisa. E também molha com os produtos que são... Por exemplo, os finalizadores. Eu vou retocar. Esse olho não tá perfeitinho. Ficou assim a make de hoje. Você gostou? Conta pra mim. Ah, não esquece de reagir. Compartilhar. Se inscrever por aí. Grande beijo. Bye! Bye! Bye!